MÚSICA 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 Foi assim que um dia, quase não te vi Coração que falou ao meu MÚSICA Sem imaginar Te encontrei Te encontrei Você tem Uma luz Um reflexo de Deus Sua voz é alegria E não me canta Amizade se der É assim MÚSICA É assim MÚSICA Comigo você pode cantar E também confiar Qualquer dia eu quero Em qualquer lugar Ser pra mim é mais que um irmão Aliança de fé Amizade que é fruto Onde quer que tu pôres Virei Onde quer que tu pôres Virei Onde quer que tu pôres Virei O teu povo será O meu povo E o teu Deus O meu Deus Onde quer que tu pôres Virei Onde quer que tu pôres Onde quer que tu pôres Virei O teu povo será O meu povo E o teu Deus O meu Deus O meu Deus Amor da minha vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo você canta muito bem e é uma coisa profissional mesmo não é que a Rapa que está aí há tantos anos ela não tira de letra a apresentação dela? tem que fazer mais, mais, mais eu não gostei muito do beijo do Cacá ficou só mas tem o beijo aqui, acho que travou mas tem o beijo deve ter, mas aqui não apareceu mas também não tem a menor importância agora não, claro que na hora teve eu estou dizendo, não precisa mostrar mas ficou engraçado, ficou imagina o Messi fazendo isso para ele no meio do campo é, Cacá o morar vocês estão morando em Madrid mas vocês vêm muito ao Brasil, como é que é? Férias? olha, o Cacá tem pouquíssimas férias também, quando o Rapa estava falando que eles tiveram tantos anos aí de quarta a domingo, né fazendo shows o Cacá também, às vezes as pessoas olham acham que é tão fácil, né ir para o campo, jogar mas ninguém sabe o sacrifício não existe domingo, feriado Natal são quatro dias praticamente de Natal ano novo, dia primeiro de manhã já tem que estar treinando então tem mais ou menos 30 dias de férias que é no período de junho que a gente vem para o Brasil e aproveita um pouco a família as nossas famílias estão aqui agora, além disso ele teve todo um bom um período de recuperação que deve ter sido barra, né foi um tempo que... tipo de trabalho é, e a gente deu muito valor à nossa família porque acho que a gente o Cacá principalmente, né pôde ver que foi quando veio a Isabela pôde ver que futebol é muito importante mas a família é aquilo que vai ficar depois quando o futebol for a família ainda está lá você me explica você ainda tem ligação com a igreja você é pastora da igreja como é... o Cacá também como é que ficou no final das contas hoje em dia como é que é? olha, Ju eu acho que pastor é todo aquele que conduz alguém ou que ajuda alguém em algum caminho então eu me sinto pastora dos meus filhos eu me sinto aquela que conduz eles eu me sinto pastora do Cacá eu me sinto pastora de algumas amigas que pedem minha opinião muitas vezes mas eu não exerço o pastorado na forma que é colocada em algumas igrejas de algumas denominações pra mim eu não estou mais na igreja renascer não me considero evangélica me considero cristã porque eu na verdade não queria ser considerada nenhum rótulo nem cantora nem... só cristã porque eu sigo a Cristo mas por enquanto eu não tenho vontade de estar em alguma igreja mas também não não influencio não quero falar pra ninguém sair acho que a gente tem que estar bem no lugar que a gente se encontra eu tenho paz hoje a minha igreja é minha casa é o Cacá são meus filhos então é onde a gente tem paz agora quando vocês participavam da igreja de repente é um momento um instante de alumbramento que acontece e que você fica tão envolvida tão fascinada que é como se só houvesse a luz do Espírito Santo se você estivesse participando da igreja é isso? eu acho que acontece isso eu me senti não sei se acontece com todo mundo foi uma coisa que aconteceu comigo eu acho que eu me sentia é... acerta a que ninguém ninguém mais está certo só eu estou certa ninguém mais é salvo só eu sou salva ninguém mais tem Deus nenhuma religião está boa até as igrejas de dentro ou católicas ou evangélicas ou qualquer religião sentia que não estavam certos só eu estava certa então não sei se é uma coisa que aconteceu só comigo se acontece com outras pessoas também mas eu agora hoje eu me sinto uma pessoa mais respeitosa mais humilde para receber para compartilhar aquilo que é a fé de qualquer um independente daquilo que a pessoa acredita daquilo que ela que ela frequenta hoje é meu você chegou a ter uma fase de passar pelas pessoas ou conhecer as pessoas e dizer Jesus te ama não nunca foi tão não sei se nunca falou isso assim para ninguém não só Jesus te ama mas eu sou obrigado a responder e ele te ama também não sei se você sabe que ele também te ama quer dizer não é uma exclusividade as vezes as pessoas acham que olha eu sei que ele ama você mas você não sabe então eu acho que as pessoas tem que sentir o amor de Deus é isso que eu tenho falado Deus ele está entre os relacionamentos não adianta você estar lá igual algumas pessoas que falam Jesus te ama e estão lá e falam ai eu tenho Deus eu tenho Deus e vou falar Jesus te ama chega em casa maltrata todo mundo é aquela bagunça eu acho que a principal o principal pilar da igreja ele está na família então a igreja de Cristo para mim ela está em qualquer lugar ela está em qualquer um que tem Deus no seu coração e nunca esquecendo que deu que Jesus veio de uma família judia exatamente era judeu aliás tem uma cena de um filme maravilhoso durante a guerra que um padre esconde uma família de judeus e os judeus dizem assim mas como é que você está acolhendo acolhendo a gente aqui com esse perigo e nós somos judeus ai ele falou assim não é porque tem uma família uma família judia que eu gosto muito que está ali ai tinha uma gravura de Jesus Maria e José quer dizer então eu acho que realmente a sua postura hoje em dia é antes mais nada de uma imensa sabedoria obrigada parabéns a você parabéns pelo seu trabalho eu conversei aqui com Carol Tchelico muito obrigado daqui a pouco a gente volta